Este capítulo determina as ofertas feitas ao Senhor nas três grandes solenidades do sétimo mês. A festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. No meio do ano, no sétimo mês, no primeiro dia do mês, celebrava-se a festa das trombetas, assim chamada porque aquele era o dia de tocar trombetas. As ofertas eram semelhantes, mas quase o dobro das mensais. Estamos falando do sétimo mês do ano eclesiástico, mas o primeiro do ano calendário correspondente ao nosso setembro. Era o novo ano, o ano novo, celebrado entre os hebreus e outras nações contemporâneas, com grande festa e alegria, e era introduzido com um som de trombeta. No décimo dia deste mês, acontecia o grande dia da expiação, assim chamado porque era apresentada a oferta para o perdão dos pecados. O restante da oferta era semelhante ao primeiro dia. No décimo quinto dia do sétimo mês, haveria uma festa por sete dias. Nos versículos 13 a 38, temos a lista das ofertas que seriam apresentadas diariamente. Era conhecido tudo isto como a festa dos tabernáculos. E as ofertas eram as mais importantes do ano. Era assim talvez porque, neste momento, as pessoas não apenas expressavam sua gratidão a Deus por sua presença com eles, mas também pelas colheitas recentemente colhidas. No mundo cristão de hoje, é claro que nós não temos essas festas ou não temos festas semelhantes como são mencionadas no capítulo de hoje. Mas, amigos, devemos manter o mesmo princípio da antiguidade. E qual é? gratidão a Deus por sua bondade. Gratidão a Deus por seus dons. Gratidão a Deus por seus cuidados. E gratidão a Deus por sua salvação. Você tem motivos para agradecer? Então agradeça a Deus hoje. Que o Senhor abençoe você.